Gente, a minha vontade é de eu subir até lá em cima, a vontade minha falou pra mim que tem uma italiana lá, muito antiga. Olá pessoal do canal, estou aqui em Porteiras do Ceará trazendo para vocês essas imagens aqui, eu vou levar vocês até ali a pedra branca que existe aqui, segundo aqui os moradores, é um ponto turista e nós vamos lá mostrar para vocês, eu não tenho essas imagens no meu canal e quero registrar para me deixar no canal Lourinho Aventura, se inscreva no canal, deixa o joinha, está aqui ó, eu e minha esposa aqui, Lucilene, e vamos subir ali ó, naquela serra ali ó, deixa eu mostrar para vocês ó, vamos ali para frente né, que está show de bola. Aí depois gente, eu quando eu voltar de lá, nós vamos passar lá no Cinturão das Águas, aqui em Porteiras, tá bom? Fica ali de volta. Aí eu vou mostrar alguma parte da cidade, na volta eu mostro para vocês alguma parte da cidade que eu não mostrei. A primeira vez nós estamos aqui, vamos ali para frente gente, vou lá na pedra branca que existe aqui, show de bola, acompanha o vídeo. Pessoal, nós estamos aqui próximo à pedra branca, olha lá, vamos subir ali ó, olha a altura, tem até uma escada lá, vamos tentar subir lá, mostrar lá de cima para você, não saia do vídeo que está show de bola. Depois gente, depois nós visitar lá, se não der certo nós botar só em um vídeo só, vamos dividir em dois, em dois vídeos, para não ficar em um vídeo só, ficar muito longo, mas vamos conhecer ali ó, show de bola ó gente, aqui ó, nós não conhecemos nada aqui, aqui é Porteiras né, Porteiras. Primeira vez estamos aqui para trazer essas imagens para vocês. Acompanhe o vídeo que está show de bola. Na subida da pedra branca, vamos conhecer, eu não conheço, vamos subir aqui devagarzinho, o rapaz aqui falou, o morador da casa, que aqui tem lá em cima tem uma italiana, que nós temos que subir com bastante cuidado, vamos subir aqui gente, tentar achar aqui a vareda, por aqui né. Sim aqui, mas aí eu subi errado. Obrigado aí. Tem uma italiana lá né, aí vamos, como prometido para vocês né, que eu falei para vocês que nós vamos ir até lá, mostrar uma linda visão lá de cima, atrás ali fica a chapada do araripe, tá bom gente, show de bola essa aventura gente. Vamos aqui, um pouco silêncio aqui gente, para não espantar as abelhas. para ficar diferenciado, não ficar só jati, barragem, barragem, jati, riacho seco, fica vídeo diferenciado né gente. Tem um medo da abelha, mas que é tudo. Olha gente, eu acho que nós sobramos aqui ó, tem uma seca aqui ó, e nós vimos uma casa aqui gente, no meio do nada, olha. Olha gente, mas aqui a visão aqui é bonita demais. tá vendo aqui gente? Ali gente, fica sentido jati ó, vocês vêm ali ó. E uma casinha aqui gente, olha, muito antiga, eu acho que aqui era do tempo ainda de Lampinhão, é muito antiga mesmo essa casa. Pé de Catolé ó. Os pés de pau aqui bem, bem lindo mesmo. No caixa. Agora o momento aqui de fazer silêncio. Estão entalhando aqui braba, agora disse que é braba demais. fica debaixo, debaixo de uma santa que tem aqui, tem uma santa, e as abelhas ficam abaixo dela. O rapaz subiu aqui, e falou que as abelhas botou nele. Olha o Luciano de crochê ali, a gente vem ali, fazendo aventuras. É gente, que é show de bola, que é maravilha gente. O vento aqui ó, bastante forte o vento. Né, você escuta a zoada do vento nas matas. Unha de gato gente, olha aí, vocês não conhecem a unha de gato, vocês de São Paulo aí do sul. Ó gente, olha as panelas aqui ó, tá que nem eu e Firmino. Quando eu vi abelha, eu tava olhando eu falar lá embaixo. Encontrando aqui ó. Quando eu seguir aqui subindo, eu vi já que tá muito longa. Ó. Chega mais perto dela, eu vou lá embaixo. As abelhas gente, olha aqui. Pronto gente, a santa é aquela ó. Se não der certo, eu vou me aproximar bem devagarzinho. Olha lá em cima. Ó gente, essa visão daqui ó. Olha que linda visão. E ali ó. E ali ó. Ó pessoal, que visão nós temos daqui ó. Nós vemos uma serra ali ó, que fica a Chapada do Araripe. Veio umas torres ali em cima ali. E esse sentido aqui gente, fica para Jati. Olha lá. Cidade de Jati. Bem lindo mesmo aqui de se ver. Né, lindo mesmo. As imagens aqui, show de bola. Gente, as abelhas ali ó. Estou aqui. Estou com medo porque ela pode atacar a gente. Mas eu vou tentar passar aqui por baixo da pedra. Ver se nós conseguimos. Para nós ver as imagens. Olha aqui gente ó. Que lindas imagens que vocês viram. Aqui movimentada. Esse aqui é bem povoado né. Aqui é porteiras. Eu vou tentar passar ali para mim. E até a pedra que existe depois da Santa ali. Bem devagarzinho aqui. Acompanhe o vídeo. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha aqui o buraco. As abelhas estão ali. E aí. 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 Ca hacerlos aqui. E aí. H老 Ellie. Montar? E aí. De inácio. Vem lá. E aí. Eu vou tentar conferir. E aí. E aí. E aí. Aqui, gente, é conhecida Conhecida como Pedra branca, né Imagem dessa Que eu não tinha no canal Gente, quanto mais a gente se aproxima dela Mais é lindo Ó, gente, é bonita Pronto, gente, eu acho que Não faz perigo às abelhas Vamos falar um pouco mais alto Não faz perigo às abelhas As abelhas já estão aqui, gente Não, ó, gente Muito perigoso aqui As ladeiras aqui As pedras, ó Linda paisagem Que nós vemos aqui, ó Bora Se eu conseguir Eu não posso olhar pra baixo Se eu olhar pra baixo, não dá tão duro E meu corpo quer pender Depois me dê a mão Vou dar pausa aqui, gente, vou tentar passar ali Ó, gente Pé de catolé, gente Tem uma estátua do padre em Cícero Aqui Estátua do padre em Cícero Tem uma estaca aqui, ó Fui chumbado aqui, né E aqui, gente, tem umas lindas imagens que nós vemos aqui E mais essa que eu não tinha no meu canal Ó, gente, que maravilha Você vê quase toda a região aqui, ó Sentido ali, ó Sentido ali, ó Vocês vêem ali Fica a transposição Jati Fica para aquelas Aquele sentido Aqui, arredor aqui, ó Bem lindo mesmo aqui A chapada do Araripe, né A chapada do Araripe Fica nessa região, gente, ó É uma baixa, né, aqui E vocês vêem aqui que Vocês vêem aqui que É bem povoado, ó Tem umas casas ali embaixo Olha que lindas imagens, gente Olha Espetáculo mesmo Aqui é uma É show de bola, gente Olha Onde está ali a santa Aquela santa ali Abaixo da santa tem Uma italiana, né Uma italiana Passamos bem caladinho Com medo de elas nos atacarem Segundo o morador Falou que Ela atacou ele Ó, gente Muitas pessoas vêm aqui, ó Vocês vêem aqui Nomes nas pedras Olha Fumaça Como eu falo para vocês Pessoas fazendo Queimadas Para plantar Fazer plantio Show Show de bola mesmo E aqui, gente A pedra Conhecida como A pedra branca Né Aqui no município De Porteiras Lindas imagens Que vocês veem aqui, gente Lindas imagens Né Valeu a pena O esforço De estar aqui Para trazer essas imagens Para vocês Esperando aqui, ó Minha esposa está ali Ela tem problemas, gente De De altura Ela não pode ver A altura, não Que Ela sente tontura Aí A preocupação aqui É o dobro, né Tem que Fazer vídeo E pensando nela também, né Olha lá Da onde nós viemos Que maravilha Linda mesmo Aqui de se ver, gente Valeu a pena Nós vim até aqui Não conhecia, gente Aqui Passei a conhecer Junto com vocês Junto com vocês Trazer essas imagens É por isso, gente Que A vantagem A vantagem De vocês seguirem o canal Lourenho Aventuras Porque Nós temos Esse tipo de aventuras Né Aventuras Essa que Eu não tinha No meu canal Olha aqui Vamos Se aproximando aqui, gente Dessa pedra Bem alta Dê a mão aqui Será que é mais Não, não faz perigo É que É que Você não pode ver A altura aí Olha Ali era Que era muito tranquilo Ó, gente Vocês veem aqui As locas das pedras Onde com o tempo A chuva E o vento Aí Desformando Né As pedras Aí fazem Essas Essas locas Ó, gente Aqui tem um ponto Aqui, ó Parecendo uma caverna Muito linda Veja a altura É a natureza Aqui não é o ser humano Que faz, não É o vento A chuva O tempo Aí vai fazendo Essas buracas Esse buraco Né Essa catera Ó, gente Olha a altura Dessa pedra, gente É Vou me aproximar mais Tu vai se aproximar mais, né Aqui tem um tipo Tipo um altar Ó Com certeza aqui É o pessoal faz Celebra aqui Missa Alguma coisa, né Porque tem um altar aqui, ó Né Tem um altar Tem uma cruz ali Muito bom, gente Olha a altura Olha que beleza Gente, eu falei pra vocês Que eu ia voltar Fazendo vídeo Filmar voltando Mas Não vai dar, gente Porque assim Na próxima vez Nós Nós mostramos, né Porque Aqui é lindo demais Bonito mesmo de se ver Olha, é pra cá Que tu fique mais segura Ó, pessoal Como eu falei pra vocês Aqui, ó Mostrando aqui detalhe Pra vocês, ó É preciso Mostrar todo detalhe Porque Porque valeu a pena Vim aqui O som do vento Dá onde nós viemos É bem estreitinho, gente Pra você que tem medo De altura Não passa aqui, não Porque é bastante estreito O caminho Vou pegar da mão aqui Da minha esposa aqui Pra nós tentar subir Consegui Consegui Agora eu tenho que ir por aqui Por aí, né Não vá por aí Pera aí, não Se mostrar, pessoal Segura aqui Gente, eu não vou Por ali, ó Porque olha só Da pedra lá pra baixo Ó Bem estreitinho Não dá pra mim Gente E sem contar, gente Que tem uma escada Pra subir ali, ó Só que eu não subo Lá não vou não, gente Ficar devendo a vocês, viu Olha a altura aqui Dessa pedra Tá segura Agora a gente fica A altura aqui mesmo Olha a altura Daquela pedra, gente Olha Gente, peguei Mas aqui Vou pegar pra mim, né Chegar Aqui é gigante É imensa aqui a altura Né Muito alto Muito alto mesmo Valeu a pena Nós chegar até aqui Ó, gente Que linda A visão que nós vimos O sol não tá ali Vamos já voltar Mas Eu vou ali só Porque Ou tu vai também, Celina Eu vou Pra ali, eu vou Ó, gente Aqui vocês veem Imagem Que as pessoas Trazem pra cá Essa pedra Muito linda Muito linda Muito linda E ali é a escada Vou levar vocês até lá Esse aqui é um ponto Turístico, né Onde as pessoas Vêm Visitá-la Olha Tem um cruzeiro, né Aqui no nosso Nordeste É de costume É só fazer cruzeiro E colocar em cima Das pedras Aí, ó Lucilandos Aventuras Bora descer Vamos descer É, gente Pode descer Aventura, né Porque ultimamente Eu tô passando Muito vídeo de aviso Ó, pessoal Vou Andando aqui Mostrando pra vocês Ó Muitas das pessoas Já estão conhecendo Aqui é o cupinho Pé de mandacaru Olha Pé de mandacaru Essa planta aqui Eu não conheço, não Ó, gente, como é bonito aqui, ó Mandar um forte abraço Para o meu amigo Do canal Brasil Simples Minha esposa falou ali E eu me lembrei Brasil Simples Um forte abraço Meu amigo Tiago Sampaio Adê Nosso amigo Ervando Aventuras E pescaria Depois teremos vídeo Ali de jati De atalho Tá bom, gente Mas aqui é muito lindo Mesmo de se ver É enorme aqui As pedras altas Ó, gente Bastante alto mesmo, viu Mas valeu a pena Fazer esse esforço aqui Muito lindo mesmo Fazer esse esforço aqui Nossa, né De a mão aqui Se desce Para a gente ficar aqui E aqui A grande escada Olha aqui Quem tem coragem De subir ali Eu não tenho Ó, gente A altura Tem coragem Não se lembra De subir Eu não Bastante alto, né Ó, gente Olha só, gente A altura Eu vou Se eu subir aqui Mostra Aqui Não, não Ó, cupim Ó Não, gente Não inventa não Ó Não, não cai não Não inventa não Subir só até ali, gente Só até aqui Ó, gente Ó, tem um pau solto Ó Vocês veem aqui, ó Essas locas de pedras Né Aqui tem um nome É Suba Por Por quê? Por bar Por barranco Entendi Não entendi o nome ali, gente Olha Vou deixar aqui, ó Tentar Descifrar aqui Gente A minha vontade A minha vontade É de eu subir Até lá em cima A vontade minha É de eu subir Mas Nós vi aqui, ó Os cupim aqui, ó Ó O caiba aqui solto, ó Ó Os cupim, né Aí não tem como eu subir ali, gente Tem como eu subir, não E sem contar, gente Olha aí embaixo aqui A altura, ó O abismo Né Não tem segurança nenhuma Olha aqui, gente Olha O corrimão não tem mais Tá quebrado Mas A vontade que eu tenho É de eu subir Mas vou subir não, viu Vou ficar débil nessa Ó Minha esposa ali Lucilene Crochê E vou encerrar o vídeo Com você aqui, gente Até mais Até o próximo vídeo Já mostrei aqui pra vocês O que tem de mostrar Vocês veem aqui Essa localidade Bem linda aqui De se ver Né Muito lindo mesmo A paisagem aqui Vocês veem aqui, ó Umas casas lá embaixo, gente Olha aí Um paredão Ao redor aqui, gente Olha Paredão A chapada do Araripe, né Como é conhecida Aquela serra ali Tem o formato De um triângulo, ó Vocês veem ali, ó De um triângulo Formado de um triângulo Mais ou menos E aqui a altura imensa Tá bom, gente? Pois é, gente Eu vou ficar débil nessa Vocês veem aqui A escada aqui, ó É Vocês veem cupim Na escada E é bastante alto mesmo Mas a minha vontade É De eu subir lá em cima E mostrar lá de cima Pra vocês, mas Eu vou ficar débil nessa Pra vocês, tá bom? Valeu, gente Até mais E até o próximo vídeo E eu vou ficar Amém Tchau Tchau Tchau